E aí galera, eu sou o Rubi Stein e esse é o meu canal. Esses dias me peguei imaginando por que não fazer a parte 2 do vídeo, então lá vai. E antes de começar o vídeo de hoje, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, eu tô aqui ó, segurando aqui o guarda-sol. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. E começando mais um dia lindo em João Pessoa, na Paraíba, Partiu Praia. E assim, ontem a gente saiu à noite, daí acordamos todo mundo tarde, agora é por volta de 4 da tarde. A gente veio porque aqui tem um bloquinho saindo daqui a pouco. É assim, vida real. E agora, eu tô aqui no bloquinho, direto do Bessa Grill, que é o barzinho que tem aqui. E foi assim que o bloquinho passou. Lá tá todo mundo pirando na dança do passinho. Já no outro dia, eu resolvi fazer algo diferente. Olha só, eu vou pegar um stand-up agora e vou lá no fimzão, ó. Nunca fiz isso, mas vamos ver se essa coisa vai dar certo. Seguimos. Super divertido, eu já fiz essa... Tive que fazer aqui uns minutos, esperando o cara liberar aqui, que tem muita gente. Esse aqui era pra levar umas quedas, pra ficar engraçado. Tem que levar umas quedas. E não é muito fácil mesmo, eu caí várias vezes. Mas não é a primeira vez que eu caio, não é mesmo? Então a gente cai, levanta e só vai. Partiu! Diga seu relato, é difícil? Muito difícil, é realmente difícil. Muito legal! Esse aqui é alame, irmão, parece comigo. O nome daqui é Caribeça. Achei super legal esse nome. O atendimento daqui é muito legal. E os preços também são muito bons. Já à noite, seguimos para um shopping, que eu não lembro o nome agora, mas tudo bem. Gente, olha só que decoração mais linda aqui atrás, ó. Eu achei tudo muito lindo, bem a cara do carnaval. Último dia pra aproveitar aqui na praia. E nós encontramos um lugarzinho super aconchegante, que tem um pouquinho de tudo. Chegando aqui, todo mundo ainda despertando. Todo mundo dormiu cedo ontem, enfadado. A gente passou o dia inteiro na praia. E o legal de chegar cedinho na praia é porque você se depara com essa vista incrível. E esse dia foi demais, ainda rolou uma piscininha, né? Então, vamos embora. À noite fomos na orla de Tambaú. Essa orla é super movimentada, em especial nessa época. E agora chegamos aqui nesse food truck. Pra conhecer, vocês acham que é muito bom e é muito bonito, olha só. E eu tenho que confessar que esse foi um dos melhores momentos da viagem. Um momento da comida. Além desse lugar ser incrível, tem uma gastronomia super variada. E enquanto eu procurava comida mexicana, esse garotinho tava dançando. Daí a banda viu e se baixou junto com ele. Passou um tempinho, todos eles se levantaram e seguiram o baile. Foi muito divertido. E eu finalmente achei a comida mexicana aqui, olha. Pra quem não conhece, esse aqui é uma mistura de meijão com carne moída e outras coisas. E agora pra completar a aventura, eu passei aqui e vi um chá azul. Isso é porque eu já comi pastel, burritos, tacos, batata também, uma batata recheada, cachorro quente. É, eu sou desses. E o chá acabou, olha a foto ali atrás. Então, sendo assim, eu vou atrás de sorvete. E foi ali pertinho da feira de Tambaú que eu encontrei o sorvete. E ainda me diverti vendo tudo isso. E vamos pensar em um lugar mágico. Vale muito a pena visitar. Tem várias coisas lindas. Depois, a gente voltou pra casa, pra descansar, para mais um dia. E eu já estou aqui com o meu bom óculos. Olha que coisa mais linda esse óculos, gente. Essa praia que eu encontrei aqui é no Bessa. É uma das minhas favoritas, porque é super tranquila. Tem muita família. As coisas aqui tem um preço muito bom também. E vou mostrar mais pra vocês agora. E olha aqui, no Caribeça, o melhor drink, é o drink do gaúcho. Olha que lindo, ó. E esse daqui é o meu favorito, ó. Venham conhecer ele aqui no Caribeça. Valeu, gurizada. E depois eu inventei esse passeio. Apenas 20 reais em uma hora. E essa foi a minha viagem aqui pra João Pessoa, na Paraíba. Apenas 20 reais em uma hora.